Ficamos muito felizes com o retorno sobre o vídeo com a mensagem da Amendoim Comunicação e levando também em consideração todas as ações positivas, entendemos que a solidariedade é o melhor que temos nesse momento e a resiliência é o motor. Então pensando nisso, pensando em você autônomo, empreendedor e todos que querem continuar seus sonhos, contem com a Amendoim Comunicação. Mande suas ideias, seu material, seus projetos, grave vídeos. Ah, mas eu não tenho câmera profissional. Não tem problema. Grava do celular mesmo. Pode ser em pé, pode ser deitado. Aí vai depender da sua ideia. Mas a Amendoim vai colocar o GC, a marca d'água, a hashtag, todas as informações necessárias, vinheta, efeitos, efeitos sonoros, moldura. Não, tira a moldura. Legenda. Enfim, o que você precisar, a Amendoim vai transformar o seu vídeo caseiro em profissional. Ah, mas quanto custa tudo? Bom, por conta do momento também, o valor é simbólico, bem solidário. Fale com a gente. I'm doing, we are doing.